Olha, gente, agora o assunto terrível, né? É. Mas, assim, bota o terrível nisso, né? É uma briga entre primos, né? A polícia prendeu o autor de um homicídio na cidade de Caratinga. Gente, o que tá acontecendo com Caratinga também, né? Os militares viram o assassino correndo e se escondendo em uma casa abandonada, né? Pela rede de rádio. Então, essas viaturas fizeram o patrulhamento. Claro, foram chamadas, né? Para o patrulhamento. E aí, como diz o outro, né? Começou uma verdadeira caçada, né? Que aí a pessoa que se põe numa condição dessa de matar uma pessoa, ainda mais um primo, né? E aí essa é a expressão, né? Ele é caçado realmente, né? O homem foi preso em flagrante e acabou confessando o crime. A vítima morreu com um único golpe no coração. A reportagem tá aqui, pode balançar. O assassinato foi registrado no bairro Anápolis, em Caratinga. A vítima, Maxwell Custódio Gomes, de 26 anos, foi atingida por um único golpe de faca no coração. Perdeu as forças e caiu próximo ao portão desta casa. Uma equipe da polícia militar em patrulhamento flagrou a cena. Uma equipe do tático móvel realizava patrulhamento preventivo pelo bairro Anápolis. Momento em que, ao passar pela Praça Santa Luzia, visualizaram um rapaz correndo e o outro caído ao solo, próximo de um portão. De imediato, um dos integrantes da equipe desceu para prestar socorro. Ele constatou uma perfuração no torques e acionou o SAMU, preservando o local. O assassino pulou o muro de várias casas, invadiu terraços e escondeu em um imóvel abandonado. As equipes mobilizadas conseguiram localizar e prender o autor de 31 anos. Diante do diálogo com o autor, ele esclareceu que eles são primos de segundo grau e que a desavença vem acontecendo em datas pretetas entre as famílias. Inclusive, tanto o autor quanto o vítima já esteve no presídio, aonde tiveram ameaça. O homem estava sentado no banco de uma praça quando o autor chegou por detrás dele e desferiu uma facada nas costas que atingiu em cheio o coração. Mesmo ferida, a vítima caminhou por alguns metros e acabou caindo na frente do portão de uma residência. Durante os levantamentos, a polícia militar apurou que um parente da vítima e o autor tinham algumas desavenças e a pessoa estava sendo acompanhada pela polícia militar. Agora as autoridades apuram se esses atritos motivaram o assassinato no bairro Anápolis, em Caratinga. O autor, ele possui passagem por dano, por trá, por roubo, lesão corporal, enquanto que a vítima, que veio ao óbito no local, ele tem passagem por extorsão, por trá, por roubo, ameaça e furto. A polícia militar, com os trabalhos de praxe, preservou o local, acionou a polícia, aonde um perito compareceu, realizou os trabalhos e apreendeu a faca e o autor foi preso, encaminhado à delegacia, para as demais providências pertinentes à justiça.